Me esqueça, uma boa e boa Minha alma que chora Está tendo o meu fim Desde o meu coração a sua moradia Já é demais o meu final Minha alma que chora Está tendo o meu coração Minha alma que chora Minha alma que chora Minha alma que chora Minha alma que chora Amém.